Eu conversei com um amigo empresário, se ele tinha, um dia me dar umas dicas, inclusive nas empresas dele, se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer. Aí ele foi me sondando, ah, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, você sabe fazer aquilo outro. Eu não, isso eu não sei. E aí também não, também não, também não. Daí até que ele me falou, Mauli, a única coisa que você sabe fazer, porque eu vejo, é escrever. Então, volte fazer jornalismo. Grande parte do jornalismo investigativo, se não todo ele, é basicamente isso. É desvendar, é revelar um grande esquema lesivo à coletividade. Eu escolhi um lado. Eu escolhi o lado daquela pessoa ou daquele grupo que, de alguma maneira, está sendo lesado, está sendo injustiçado. Existe um Brasil oculto, um Brasil que ninguém vê ou não quer ver. Um Brasil de fronteiras obscuras e traiçoeiros paraísos à beira-mar. Esse Brasil precisa ser revelado, sob pena de continuar a comprometer o seu futuro. O Brasil de fronteiras obscuras e traiçoeiros para o seu futuro. O Brasil de fronteiras obscuras e traiçoeiros para a memória, que o seu futuro nãoười. Foi muito bemuko. Obrigado.